Música O inimigo fez de tudo pra me derrubar Ele fez de tudo pra me atingir Não atingiu Olha eu aqui Ainda que ninguém me derrubar Meu Deus é maior e perigo está Por isso eu Vivo em frente Com sua palavra Tudo cai em chão Pois tudo obedece enquanto ele fala Por isso eu Próximo a cantir Eu estou de pé Pra glorificar Eu estou de pé Pra adorar Eu estou de pé É por causa deles É na dor deles Eu estou de pé Prossigo caminhando Eu estou de pé Aqui no ar e ficando Eu estou de pé Pra que o tempo E que o amor Não mudou E que não tem de pé Ainda que ele queira me atingir Dizendo que eu não vou conseguir Mas Jesus Mas Jesus Sempre garante Ainda que ele queira se levantar Eu quero que o seu maior envolvido está Por isso eu Próximo a cantir Eu estou de pé Pra glorificar Eu estou de pé Vai me adorar Eu estou de pé É por causa deles É na dor de lei Eu estou de pé Próximo a cantir Eu estou de pé Aqui no ar e ficando Eu estou de pé Pra que o seu avô E seu amado Pra glorificar Me mantém de pé Eu estou de pé Eu estou de pé Eu estou de pé E essa é a balança É para nós que acreditam Que no meio da garrafa A gente está de pé No meio da família Você está de pé Na minha vida Você está de pé E se eu gostar Você está de pé Eu estou 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 de pé A CIDADE NO BRASIL